E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém, que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é o primária Alô, polícia! Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô, polícia! Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é o primária Alô, polícia! Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia! Prende essa bandida Alô, polícia! Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Alô, polícia! Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é o primária Alô, polícia! Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia! Prende essa bandida Alô, polícia! Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida